2.3 km por hora, ele na chegada, vamos esperar pra ver o tempo. Parece ter feito tempo muito próximo de um minuto. Para o Jarrim que ontem fez um minuto zero um, um minuto e um segundo. Vamos esperar pra ver o tempo dele hoje. Um zero zero oito zero um, baixou o tempo o Jarrim. Por enquanto vai pro trono. Trezentos e alguma coisa, milésimo mais rápido que hoje. Você vê que a decisão vai ficar nessa casa. Acompanhando a descida dele, passou liso por aquela questão. Onde o Wallace teve o problema dele. Veio reto, você vê que depois dessa reta do bar ele opta por não emendar uma escada na outra. Passando pelo estreito, logo na sequência. Aí nesse ponto ele opta por não emendar. Copiando a escada pra poder manter a velocidade dele. Emendando dois lanços de escada direto. Vindo para o trecho mais rápido. E aí na chegada, acelerando pra fazer esse tempo abaixo de um minuto e um. Vamos ver. Gente, por enquanto o francês ainda não conseguiu consertar a bicicleta. A gente não sabe se ele vai largar, em que posição vai largar. O Jarrim tá assumindo o trono temporariamente. Quem vai largar daqui a pouquinho é o Gabriel Oliveira. Vamos ficar na torcida pelo Gabriel. Um brasileiro, ele tá lá do lado do Léo. Isso aí. Tava me falando aqui que agora a queda do Paul, que também o Wallace não chegou, tá todo mundo no páreo, né? Então, estamos no 5 milhão de tempo que fez agora. Estão tudo meio empatado. Então, essa descida vai ser bem complicada. Creio que vai ser bem competitiva também. Porque os que estão aí também andam muito. Estão na final. E vamos ver. Ver se consegue abaixar o tempo aí. Legal. Vamos com uma falsa de dentro do capacete. Legal. Boa sorte pra você. E tá tudo legal com o Cedric aqui. Ele deve ser o próximo a largar. Carol. Gabriel se preparando. E o Gabriel que intervala os treinos dele entre o mountain bike e o motocross também. Aguardando ali a largada. O Gabriel, gente, que é muito novinho. 19 anos. Gabriel na pista. A largada. Você vê que esse é o trecho que as escadas são muito espaçadas no degrau. Então, essa coisa demais. Vindo pra esse trecho aqui complicado. Passou liso. Você vê que emendou ali bem para a escada. Os patamares também. Bora. Curva maior. Você vê que ele subiu bastante. Iiiiih. E caiu mal ali o Gabriel, hein. Certamente já levantaram a bandeira vermelha. Vamos aguardar. Parece que ele... Esse ponto aí, como eu disse, é um trecho complicado. A curva era maior que 90 graus. Então, você vê que a velocidade é muito alta. Ele tende a te jogar pra dentro. Pessoal do resgate já chegando pra atender o Gabriel ali. Pista fechada. Esse é outro ponto muito importante. Esse é outro ponto muito importante também da organização da prova. Você vê que o resgate chegou aí em muito pouco tempo. O que houve ali, Raul? Ele veio muito rápido, né. E pra arriscar, ele teve que soltar a bicicleta. Ela acabou subindo demais na curva. Ele não conseguiu jogar ela pra dentro. Pra poder seguir reto e continuar a descida dele. Aquele ponto complicado de transição, né. Bem no ponto que ele ia voltar pro concreto ali. Ia voltar pro degrau. Ele sentiu que não tava passando certo. Acabou. Você vê que a tendência é que ele quase subiu. Colocou a roda pra cima do carpete. E perdeu o controle e veio pro chão. Você tá vendo aí o Gabriel tá sendo atendido na pista. Esperar pra ter notícia dele. Foi muito rápido, né. Isso é crucial numa prova dessas, né. Tem uma equipe pronta nos pontos críticos pra gente não ter algum gravamento de um acidente. Ela está bem manca, mas conseguiu sair andando. Ele já tá em pé ali. O Gabriel tá pulando ali a grade. E lá não se sabia, Carol, que lá no topo tem um convento. E elas ficam lá. Tem uma até a igreja da Nossa Senhora de Monte Serrat. E elas ficam lá. E elas tem uma logo na agada. Eles passam pelo lado. E elas sempre acompanham essa prova. Tem piloto que já passa ali na igrejinha. Antes se bem. E pede proteção. E tem que pedir mesmo, gente. Porque esse esporte aqui é perigoso. E olha quem tá ali. Conseguiu consertar a bicicleta. Cédric Gracie, o francês. Todo animadinho. Carol, sabe uma coisa engraçada sobre a igreja? Teve um ano que tentaram largar de dentro da igreja. Mas acho que o padre não gostou muito, não. Você tá vendo a imagem da igreja Monte Serrat? E tá vendo a largada dos pilotos? Você é logo ali na frente. Você desce os degraus da igreja. Você já tá na largada deles. Já tentaram, como eu falei, de dentro de lá. E lá dentro. Começou a escada. Largou. Cédric Gracie na pista. Você pode reparar ele puxando a bicicleta. Empurrando ela forte pra baixo. Copiando o caminho das escadas. Só deu um estilo pro lado. Puxando a frente. Agora o piloto fica mais inseguro, Raul, numa hora dessas? Depois teve um problema já com a bicicleta. Aquela correria. Alterou a largada. Eu acho que... Eu diria assim que a experiência... Não. Eu diria que não. Por conta da experiência que o cara doce tem. Por muitos anos na estrada. Mas é assim... É um trabalho mental que tem que ser com ele isso. Mas eu diria que não. Não tá aliviando, não. Não tá aliviando, não. Tive a impressão que ele perdeu. Tem algum problema com o pé esquerdo dele ali. Se recuperou. Voltou. Ele parece... 53. Vamos por hora. Acho que um pouco mais lento que os outros competidores. Será que vai tirar o Jarrim? Vai difícil. 4, 5. Eu acho que vai ficar um pouco difícil pra ele chegar a tempo. Passou junto ali. Mas vai dar o contexto. Vem fazendo o show dele aqui. Olha. Mas chegou amarrado o Cedric. Não sabia nem se ia conseguir andar. 1, 0, 1, 4, 0, 6. É o tempo do Cedric Garcia. É a decisão. A descida das escadas de Santos. Globo. A gente se vê por aqui. Descida das escadas de Santos. Oferecimento. Wizard. Caixa. Cedex. Eoi. É a chegada do Cedric Garcia. Tá amarradão. Conseguiu participar, Raul. A gente também tá feliz de ver o francês na pista. Ele que veio. Que adora o Brasil. Tava querendo andar. E agora tá aqui interagindo com a galera. Pegando, jogando todos os equipamentos dele. Tá fazendo festa. E se conflitou, derrubou o capacete. O capacete não foi. E olha, depois do Cedric, quem vem aí é o Chris Van Dyne. O Chris é um... Ele conseguiu chegar esse ano. Ano passado ele teve problema com o vício dele. Ficou no Chile. Acabou chegando muito em cima. E não conseguiu fazer uma descida consistente pra ir pra final do domingo. Agora, o Chris pediu pra dar um recado. Gente, vou aproveitar pra dar logo antes que eu esqueça. Ele falou o seguinte, que ele pediu pra avisar pras mulheres que ele está solteiro. E a gente foi conversar com ele ontem. Eu fui pedir informação. Ele falou assim, não. Dá mais uma informação, por favor. Você pode avisar pra todo mundo que eu tô solteiro? Então, olha só. Tá dado o recado, tá? O Chris. Mulheres. O Chris Van Dyne na pista agora. Ele que é da Filadélfia. Tem 30 anos. Mas o Chris, ele já foi campeão Pan-Americano. Inclusive, foi um ano que o Marcos ficou em segundo. Foi uma... Ele acabou batendo um monte de brasileiro. E anda bastante naquela região dos Estados Unidos e Canadá. Teve um probleminha ali. Você vê que ele deu uma escorregadinha. Mas continua acelerando pra baixo. Vem pra curva do par. Vem pra freada forte. Pra entrada. Raul, só pra tranquilizar a torcida brasileira e também a família do Gabriel, que ele falou que ia assistir o evento hoje. O Gabriel teve um problema no joelho direito. A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Mas não foi nada grave. Não precisa ficar preocupado. Ainda bem. Vem acelerando demais, como eu te falei. Aquele trecho é muito rápido. Não tem jeito. Pra ganhar aqui, tem que arriscar. E ele arriscou bastante. Ele saiu um pouquinho da rota ali, né? Ele saiu um pouquinho da rota ali, né? Ele saiu um pouquinho da rota ali. Ele tá arriscando bastante. Quebrou o aro da bicicleta. É por isso que ele cai. Chris Van Dahlen já levantou. Já fazendo sinal de que, gente, olha, ele tá tudo bem. Já reparou lá. Quebrou tudo. A bicicleta dele ali. A escada não perdoa. E ele vai cruzar. Olha o estudo da bicicleta, Raul. E pelo jeito que ele vai cruzar a linha de chegada. Do mesmo jeito. Vem carregando a bicicleta o Chris Van Dahlen. Vem pra entrada lá. Bateu no poste. Escorregou. Quebrou a bicicleta. Não, e viu como é que tá o coração? Com 179 batimentos. Que novo. Vindo pela esquerda, entrou, emendou. Então, Carol, a diferença é que ele tentou acelerar. Ele emendou aquele primeiro lance de escada que ninguém tava emendando. Não tem jeito. Pra bater a marca desse pessoal aqui, tem que ser arriscando. Não tem... Vindo agora por trás. Você vê que, apesar da imagem, ele tá bem. Mas arriscou. Muito legal, Raul. Chegou fazendo festa. Trouxe a bicicleta. Tá aí, ó. Cruzou uma parte andando, mas tá aí 1.32, 1.03 o americano. Muito legal. Cruzou ali a de chegada. Parece que não abalou o humor dele. Tá tranquilão. Tá chegando aqui amarradão. Vai cumprimentar os outros pilotos. O Jarrinha que tá gostando disso, né? Que por enquanto... É, que mantém o trono dele por enquanto. Tá ali dominando o trono. Mas calma que a gente tem mais um brasileiro vindo aí também, Raul. O Jhonny Fornari que foi o mais rápido entre os outros que passaram pra essa final. O Van Dyn aí, tranquilo. Agora, gente, é a nossa esperança. Jhonny Fornari. Nel. Tô aqui com ele aqui. Vai tentar o pica-cata que tá vencendo 2.6. 417 degraus pra você se tornar o rei aqui do Monte Serra. Expectativa é um Brasil inteiro torcendo pra você, hein? É, tô felizão aí. Tá difícil de segurar o nervosismo. Já visualizei toda a pista. Vou tentar fazer uma boa descida e tentar fazer o melhor tempo. Boa sorte pra você. Manda ver, rapaz. Tá todo mundo com ele agora, Léo. Que é a nossa esperança de dominar o trono da descida das escadas de Santos. Jhonny Fornari. Jhonny representando o Nome Toque do Rio Grande do Sul. Jhonny na pista, galera. O Jhonny, apesar de ele ser gaúcho, como você disse, de Nome Toque, hoje ele é radicado numa cidade do interior de São Paulo, já é de São Roque. Jhonny acelerando. Jhonny que anda desde os 15 anos. Jhonny é um cara muito grande, muito rápido também. Você vê que ele vem acelerando bem, ó. Dormendando um patamar no outro. Vai vir agora pro trecho de freada forte, aquele estreito. Jhonny. Estreando. Começou bem ali. Vem agora pro trecho do Barons, tem a maior concentração da descida. 151 batimentos por minuto. Parece. A pista esse ano tá complicada, hein, Raul? A pista tá mais rápida. Esse é o custo de uma pista mais rápida. Jhonny voltou rapidinho, mas aquela queda ali já compromete o tempo dele? Complementeu. Complementeu completamente. Não tem muito jeito. Como eu te falei, o pessoal tá brigando pelos milésimos. E uma queda dessa, infelizmente, não vai dar pra ele esse ano. E foi o que ele falou com a gente antes, né? Não dá pra essa hora tomar cuidado. Não é a hora de tomar cuidado. Infelizmente não tem jeito. Deve ser campeão. Tem que acelerar mesmo. O Jhonny sendo muito aplaudido. A galera aqui fazendo uma baita festa pra receber o Jhonny Fornari. Jhonny que foi guerreiro. Verá o Jhonny? Chega aqui pra conversar com ele? Mostrar aqui, gente, o braço do Jhonny. O Jhonny caiu ali. Ele que opta pra andar sem proteção, né? 1, 10, 4, 5, 2 é o tempo dele. Jhonny, o que houve ali? Racilei. Infelizmente, foi pro chão. Pista complicada esse ano. É. A gente tentou forçar um pouquinho. Tentar ganhar tempo, mas muito nervoso aí. Deu problema. Jhonny. Na hora da queda ali, só pra gente ter certeza que tá tudo bem contigo. Só machucou o braço, só ralou. É, só ralado, só ralado. Só raladinho aí. Já tá, amanhã tô novo já. Isso que é mais importante, Jhonny. Obrigada, Jhonny. Que baita festa aí. Todo mundo comemorando a chegada dele. Carol, você vê que é uma pena, né? Ele veio muito rápido naquela curva e acabou pagando o preço pela velocidade dele. Não tem jeito. Tinha que arriscar pra tentar baixar esse tempo do Mário Jarrim. Mas faz parte do esporte. Mais importante é isso, né, Raul? Eu vi que foi só um ralado, que não aconteceu nada sério com ele. Uma queda no concreto poderia ter consequências maiores, mas ele tá bem, pelo jeito. Agora, vamos esperar a confirmação aí do resultado final. A gente tá vendo o Jhonny cumprimentando os outros atletas. E olha, você que tá acompanhando aí com a gente, a gente tá com uma promoção muito legal, gente. Também pra você saber tudo o que vai rolar no Verão Espetacular, porque tem muito mais coisa vindo por aí. Muito evento radical. Entra lá, globosport.com.br Verão Espetacular, né? O Verão sentiu tudo junto. Entra, participa da nossa promoção e aproveita também pra ver quais são os outros eventos. Agora, o Jarrim dominou o trono, né? Ficou difícil, ninguém conseguiu tirar o Equatoriano. Vem tirar aquela arupubaca dele que ele teve quando ele caiu aqui, machucou, teve uns pontos.